O preço pode ser grande Na caminhada, Paulo se alegrava em ver A glória do Senhor, o nome de Deus e Jesus crescer A cada dia, ministro e ministro e louvi Ó Senhor, Tu és a vida, Tu és a ponte de águas vivas Que sacia a sede, a sede do sedento Tu és o infinito amor Amor que irradia o coração O coração Ó Senhor, Tu és a vida, Tu és a ponte de águas vivas Que sacia a sede, a sede do sedento Tu és o infinito amor Amor que irradia o coração O coração E assim mesmo vem Vem ceia com o cordeiro Vem sacia das bodas de Jesus Saci, saci do amor de Jesus Sim, sim Jesus Jesus Fonte de águas vivas Fonte de águas vivas Saci, sim Te louvarei Te louvarei Tu és Jesus Fonte de cura Fonte de libertação Sim, sim Jesus Sim, Jesus Tu és a vida, meu Jesus Tu és a vida, Tu és a ponte de águas vivas Que sacia a sede, a sede do sedento Tu és o infinito amor Tu és o infinito amor Amor que irradia o coração O coração Ó Senhor Tu és a vida, Tu és a ponte de águas vivas Que sacia a sede, a sede do sedento Tu és o infinito amor Amor que irradia o coração 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 eine poop O coração O coração O coração Ou O coração ует Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto